Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal, eu sou o Cigano Ivo, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é revelação para o seu mês de março, tudo que vai acontecer no mês de março na sua vida, as novidades, os desfechos, as libertações, vamos descobrir o que a energia desse mês maravilhoso está te trazendo, mês do meu aniversário, do Cigano Ivo aqui, quero agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo, todos vocês que vão compartilhar, todos vocês que estão deixando seu like, quero também lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o whatsapp é esse que está na tela do vídeo, muita gente está perguntando qual o número, está sempre na tela do vídeo, a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia, o único canal que responde no mesmo dia é aqui, tem também a promoção da consulta completa de 30 minutos e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, a opção número 1 é o cristal vermelho, opção número 2 é o cristal dourado, opção número 3 é o cristal azul, revelações para o mês de março, tá bom? O mês do meu aniversário, bom, para você que escolheu o cristal vermelho, vamos dar início a nossa tiragem, vamos ver o que o mês de março está te trazendo, tá bom? Eu sou o cigano Igor Quem está gostando do canal, coloque nos comentários a energia da mesa do Pedrinho da Mata, tá gente? Essa criança é maravilhosa e seria maravilhoso Salve Pedrinho da Mata, que traga prosperidade, amor, felicidade a todos vocês Para você que escolheu o cristal vermelho, começamos com o rei de copas O que significa o rei de copas? O mês de março traz uma cura para o seu coração É o mês onde você vai conseguir superar algum tipo de problema que você teve Algum tipo de trauma que você teve na sua vida Ou até mesmo algum tipo de magia, de decepção, algum tipo de coisa que te afetou muito O mês de março é o mês da sua libertação, é o mês que você realmente consegue tirar essa energia da sua vida Eu vejo aqui muitas pessoas que estavam com o seu caminho fechado Muitas pessoas aqui que as situações não aconteciam para te favorecer Muito bem Pedrinho da Mata, através da espiritualidade, está revelando para você que essa energia está saindo da sua vida Exatamente isso, a partir de agora, toda praga, toda inveja, todo olho grande que foi jogado nos seus caminhos A espiritualidade manda te dizer que está tirando Por quê? Porque você está sendo curada ou curado dos seus traumas E com isso, tá? A espiritualidade traz para você uma capacidade de dar a volta por cima Você que está ouvindo esse vídeo não chegou por acaso em você Rei de Copas fala que você vai dar a volta por cima Seu coração está hoje, hoje, está melhorando, está se curando A sua cabeça está se curando E agora você vai conseguir atrair aquilo que você quer Seja amor, seja dinheiro, seja emprego, seja saúde Por quê? A espiritualidade está te abraçando nesse momento, tá? Você é uma pessoa que está com mais maturidade Você é uma pessoa, hoje, que sabe o que você quer Por você estar nessa energia, na área do amor também, você vai atrair Você vai atrair a energia do amor Você vai atrair uma energia de uma pessoa que chega para te completar Mudanças estão acontecendo, tá? A energia está mais equilibrada E agora você tem que entender que você tem limites Ou que você tem que colocar limites na sua vida Como assim limites? Você, em primeiro lugar Você não pode permitir que pessoas Passem aquele determinado limite para você não sofrer de novo, tá? Seja no amor, trabalho, na área que for O mês de março é o mês que vem como libertação para você E um mês de prosperidade e de amor também Rei de espadas Rei de espadas fala de uma grande virada que vai acontecer na sua vida Por exemplo, se a sua vida nada estava dando certo O rei de espadas fala que isso vai virar, isso vai mudar A energia é uma energia de mudança Uma energia de novos ares, novos tempos, novos amores Novas oportunidades, seja no trabalho, no amor financeiro Eu vejo você se encaminhando para o melhor Na área do amor, uma pessoa mais jovem que você Na idade ou até mesmo na cabeça, né? Trazendo para você uma notícia fresquinha A pessoa se declarando para você A pessoa falando o que sente Para muitos de vocês, essa pessoa está te vigiando Essa pessoa procura saber de você E vejo uma renovação para aqueles ou para aquelas Que querem renovar um relacionamento Renovar as energias para aquela pessoa Pode ser para você que já está com a pessoa Mas você quer renovar as coisas Você quer se entender melhor com ele ou com ela Você quer renovar aquele amor antigo por alguém Você quer renovar aquela amizade A energia de renovação Como eu falei Você está no período de mudança Num período de dar volta por cima Então uma energia nova está na sua vida Mesmo que você queira o velho A pessoa do passado É energia nova Vem tudo diferente, tá gente? Então entenda o que está sendo falado aqui para você A espiritualidade falando o que está Trazendo para você Novidades e notícias frescas Na carta 2 de ouros Eu posso falar para você De um equilíbrio que está chegando nos seus caminhos Se você Fizer as coisas diferentes Você vai conseguir colher Toda essa energia que está sendo falada aqui, tá? Porque não adianta a energia ser Nova e você fazer as coisas antigas, né? Muitos de vocês mudaram o pensamento Muitos de vocês Perderam algum tipo de vício que fazia mal a vocês E agora eu vejo essa energia De oportunidade A carta 2 de ouros traz para a gente equilíbrio Traz para a gente uma oportunidade De ter uma segunda chance Seja lá o que for que você quer ter Uma outra chance Uma segunda chance Você vai ter Porque a espiritualidade traz para você Fala de amizade colorida Fala de amizade que vai virar relacionamento Ou amizade que não vai virar relacionamento Mas vai ficar aquela amizade colorida gostosa Fala de relacionamento de equilíbrio, tá gente? Então tenha flexibilidade Faça as coisas diferentes Aproveite as chances que vão chegar para você Chances no amor No lado financeiro Chance de um novo emprego Chance de você perdoar alguém Que você já não fala há bastante tempo Tem muita gente aqui que não fala com familiar, tá? Você vai ter chance de corrigir tudo isso Porque a espiritualidade está te dando Livre arbítrio para você escolher o que você quer E te dando a capacidade de trazer resoluções nos seus caminhos Para que você siga a sua vida melhor Gente, tem uma energia muito forte de prosperidade aqui nessas cartas, tá? Três de ouros Três de ouros fala de sucessos iniciais Muitos de vocês vão iniciar Muitos de vocês vão iniciar um trabalho Vão iniciar um relacionamento Vão iniciar um tratamento de saúde Muitos de vocês vão iniciar com essa energia nova E essa energia do mês de março É uma energia que está trazendo uma transformação forte para você Por que isso? Porque nós estamos entrando numa nova era Nos novos tempos, tá? Onde a espiritualidade está mais presente para a gente E o mês de março A espiritualidade está do nosso lado Cada vez mais forte Por quê? Porque anda acontecendo muitas coisas no mundo Onde o fator espiritual está contando muito Então os contatos espirituais estão cada vez mais fortes E esse ano vai ser mais forte ainda E isso, pelo que está aparecendo nessa tiragem Traz para você uma força muito grande também, tá? Preste atenção Preste atenção Chegou o momento de você ter tudo aquilo que é seu por direito Se você aceita Coloque três vezes o número três nos comentários E vai agradecendo já ao Pedrinho da Mata A carta três de ouros fala para você o seguinte Os problemas, as dificuldades não existem mais Então, portanto, tire da sua cabeça Pare de dar força aos problemas Pare de dar força aos seus inimigos pensando neles Pare de dar força às coisas ruins pensando nelas Pense em coisas boas Para você atrair tudo aquilo que é seu por direito Entenda agora o que eu vou falar Os seus caminhos estão abertos Pessoas que estão vendo esse vídeo aqui Que estão passando dificuldades financeiras Muita gente não tem nem como pagar as suas contas Pedrinho da Mata fala Coloque um docezinho Claro Num jardim com guaranazinho E pede Pedrinho da Mata O que você quiser O Pedrinho da Mata vai te dar Principalmente se for para trabalho Principalmente se for para saúde Mas pode pedir também para o amor Coloque um copinho de guaraná Coloque o doce que você puder colocar Que não seja da cor preta Bote num jardim bem bonito Faça a qualquer hora, qualquer dia E você vai ver o milagre dos heres na sua vida Pessoas que escolherem esse montinho aqui São pessoas que vão conseguir Seus objetivos muito rápido daqui para frente Sete de ouros Sete de ouros fala Para você não perder a esperança Daquela pessoa que você quer Porque você vai ter Como eu falei Você vai ter tudo aquilo que você quer agora É só você se dedicar A acreditar Que os obstáculos vão cair por terra Por quê? Essas caminhas estão abertas Se você quer essa reconciliação Com o amor do passado Você vai ter Se você quer Ou deveria querer Reconciliação com algum familiar Você que não fala com a sua mãe Com o seu irmão Com o seu pai A espiritualidade fala que Você é maior do que tudo isso Então chegou o momento de você perdoar Ah, mas eu não errei Ninguém está falando que você errou Mas estamos falando que você é a pessoa mais sábia da sua família Perdoar também é um dom Perdoar também é inteligência Mesmo que você não seja o errado Ou a errada Salve Pedrinho da Mata A carta Valete de Espadas Valete de Espadas fala Seus momentos difíceis Acabou Que tiragem linda Sensacional Eu aceito O Pedrinho da Mata Na minha vida Eu escrevo 3, 3, 3 E ativa Essa energia na minha vida Se você quer ativar Também faça isso Coloque o seu nome nos comentários Coloque os seus pedidos Mas coloca com fé Gente Faça as coisas com fé Faça as coisas com vontade Tá Se não combinou com você Gente Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp está sempre na tela do vídeo Aqui A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 18h De segunda a sábado Ok Via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ligação de vídeo Temos também a promoção Da consulta completa Tá 30 minutinhos Um valor maneiro Legal E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Vários áudios de cliente Para comprovar isso Que eu estou te falando Salve Pedrinho da Mata Salve toda a espiritualidade Coloque 3x o número 3 E a palavra ativar nos comentários Para você que escolheu o cristal dourado Vamos revelar o que vai acontecer Na sua vida no mês de março Viva mês de março Mês do meu aniversário Mês de prosperidade Mês de amor Traga pra cá Toda a sua energia Bom, iniciamos aqui Com oito de copas Oito de copas Fala pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu essa opção aqui Que o mês de março Vai trazer notícias De uma pessoa Que virou as costas pra você Uma pessoa que No momento Ela ou ele agiu Sem pensar E se afastou de você Essa pessoa Não consegue ficar longe de você Essa pessoa Está pensando em você E está pensando em deixar A vida dele Ou a vida dela Atual pra trás Pra poder Reassumir um relacionamento Com você Caso você queira Logicamente Mas essa pessoa Acredita que vai ter felicidade Tá Numa reaproximação Com você Pra quem Pra quem Não está pensando em passado A carta Oito de copas Fala que Alguém Que virou as costas Pra você Não necessariamente Você teve relacionamento Com ele Ou com ela Essa pessoa Está pensando em você Tá Está querendo ter Algum tipo de Renovação Com você A pessoa quer ter Um ciclo Com você Renovação Ou início Pode ser Uma renovação De uma amizade Início De uma amizade Essa pessoa Sente a sua falta Tá bom Cinco de copas Cinco de copas Fala que Esse ser humano Que eu estou dizendo Pra você O mês de março É um mês Onde está fazendo Essa pessoa Se arrepender muito Tá Do que fez com você Ou do que deixou De fazer Pra muitos Estavam conhecendo Alguém Essa pessoa Deixou de aproveitar Os momentos com você Deixou Deixou de conhecer melhor Então essa pessoa Hoje Já tem uma energia De arrependimento Tá bom Essa pessoa aqui Pra quem estava Se relacionando Com alguém Que é casado Ou sabe Que esse ser humano Está casado Essa pessoa Vai se separar Tá Casado ou casada Veja essa pessoa Aqui rompendo O relacionamento E se reaproximando De você Pra todas as áreas Pra quem quer Um amor do passado Pra quem estava Conhecendo Essa pessoa Se separa E se aproxima De você O mês de março Traz pra você Uma energia Muito forte Na área do amor Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas Que estão Muito apegadas A área do amor Apegadas A alguém do passado E esse apego Está funcionando O mês de março Vai atrair Essa pessoa Pra você Tá Essa pessoa Hoje está vendo Você de um ponto De vista Diferente Veja essa pessoa Não consegue Te esquecer De jeito nenhum Pra outras pessoas Alguma coisa que você Você vai sentir Vai sentir uma sensação De segurança De estabilidade Na sua vida afetiva Sabe por quê? Você está tomando Um controle Da sua vida afetiva Você está conseguindo Hoje saber O que você quer Hoje você consegue Sentir a energia Da família Do amor Por quê? Porque essa energia Chega primeiro Pra depois chegar Aquilo que você quer Pra quem está Casada Ou casado Seu relacionamento Vai entrar no eixo Tá? Você vai se sentir Mais segura Ou mais segura A partir de agora No seu casamento Pra quem está Querendo casar Está querendo Ficar com alguém Viver um relacionamento Sério Você vai vivenciar Isso com segurança E esse mês Começa Tá? E pra quem quer Um amor do passado Essa pessoa Vai se separar E vejo vocês Assumindo um relacionamento Pra quem quer Logicamente Tá? Aqui é falado Na carta Dama de ouro Que Vai vir uma mensagem Positiva Dessa pessoa Pra você Aonde vai trazer Uma harmonia Pra vocês Você que não fala Com ele Ou com ela Essa pessoa Que sumiu Do nada Essa pessoa Vai te mandar Uma mensagem E nessa mensagem Eu vejo vocês Vivendo bons momentos Eu vejo vocês Se respeitando E conversando De uma forma boa E isso é muito bom Pra trazer o equilíbrio Que você precisa O equilíbrio Pra essa relação Após essa conversa Após esse acerto Após essa harmonia A carta Dez de copas Fala pra gente Que essa pessoa Aqui Vai Falar pra você O que ele Ou ela deseja Tá? Que seria Plenitude Seria felicidade Seria alegria Ao seu lado Porque no fundo No fundo Essa pessoa Acredita Desculpa pessoal No fundo No fundo Essa pessoa Acredita Que pode ter Um relacionamento Sério com você Cada vez melhor Porque você É a pessoa Você é da forma Que ele ou ela Sempre sonhou ter Essa pessoa Aqui sempre quis Ter alguém legal Alguém que gostasse Dele de verdade Ou dela De verdade Assim como você A carta Sete de paus Fala Pra você Que tá afastado Dessa pessoa Que essa pessoa Não perdeu A vontade De estar com você Não perdeu A esperança De estar com você Pra quem Estava conhecendo Alguém A pessoa Se afastou Ou pra quem Já teve Um relacionamento Essa pessoa Se afastou Essa pessoa Não perdeu A esperança E veja Essa pessoa Se dedicando Superando Barreiras Pra poder Ter uma aproximação Com você Na verdade Aqui O mês de março Traz pra você Seus planejamentos Muitos de vocês Que estão vendo Esse vídeo Vocês viram Planejando Algumas coisas Que vão entrar No eixo Agora no mês de março Tanto na área financeira Tanto na área amorosa Como na área espiritual O mês de março Traz pra você Um equilíbrio Muito forte E muitos de vocês Já vão sentir Energia hoje Vendo esse vídeo Tá Falo pra você A espiritualidade Tá trazendo pra você E aí gente Momentos maravilhosos Então tenha coragem Seja determinado Seja forte Pra você Pegar Tudo isso Que eu te falei E transformar Em realidade Sabe como? Com a sua energia Com os seus pensamentos Positivos Tá Com a sua fé A fé É tudo O que você acredita O que você determina Acontece na sua vida Pratique a gratidão Acordou? Agradeça Por mais um dia Vai dormir Agradeça Por aquele dia Fala com Deus Jesus Oxalá Maria Padir Fala com quem você quiser Tá O importante é ter fé Sem fé Não somos nada E a espiritualidade Através do Joãozinho Da Mata Do Pedrinho Da Mata Da Mariazinha De Cosme e Damião Está trazendo pra você Aí ó Inícios As de Copas Início de relacionamento Paz no relacionamento Celebração na sua vida amorosa Seja ela qual for Você que é casado Você que é casada Você que é solteiro Seja lá o que você planejou A espiritualidade está trazendo Pra sua mão Muitos de vocês Esse mês Estavam ter prosperidade financeira Também Equilíbrio financeiro Notícias de emprego Vem boas notícias No seu caminho Na área amorosa Na área financeira Inícios Inícios Se você aceita Coloque nos comentários Inícios De relacionamento Reconciliação De relacionamento Amizade Vira no amor Inícios De trabalho Você sendo chamado Ou chamada Depois de alguma prova Que você fez Concurso Prosperidade Inícios De estabilidade Na sua vida Amorosa E financeira É o que o Cigano Igor Traz pra você Pessoal Ative essa energia Na sua vida Coloque três vezes O número três E a palavra Ativar Que Pedrinho da Mata Possa trazer pra você Isso que eu acabei de falar Eu acredito E tenho fé Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Tá pessoal Resposta dada No mesmo dia Via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ligação de vídeo Mês de março É o mês do meu aniversário Então não perca tempo Manda os presentes também O PIS está aí Ai ai Um beijo no coração de todos Vamos agora Pro cristal azul Gente Revelação Para o seu mês de março Março de 2023 As pessoas que escolheram Esse montinho azul São pessoas que querem Tomar uma decisão Correto Você quer tomar uma decisão Você está tomando coragem Tá E eu posso falar E eu posso falar o seguinte Para você A espiritualidade Vai te dar Coragem Para você tomar Essa decisão A espiritualidade Manda dizer Que vai fazer Justiça Na sua vida Exatamente isso Você que foi injustiçado Você que está esperando Alguma coisa Relacionada à justiça Tá A espiritualidade Fala que esse mês de março Vai ser um mês Que as energias Estão voltadas Para tudo Relacionado à justiça Na sua vida Você que foi Injustiçado Em qualquer área Da sua vida Sua vida Vai ter justiça E o mês de março É o mês que traz Para você A capacidade De ter O que você sempre quis Na área da justiça Seja no amor Na área financeira Na área de justiça Realmente Seja liberdade De algum parente De algum amigo Aqui fala Que Preste atenção Na área do amor A relação vai fluir Você que quer Ter uma boa relação Com alguém Ou quer ter uma relação Com alguém Essa relação Vai fluir Você que quer Conhecer novas pessoas Você vai conhecer Você vai estar Mais atrativo É mais atrativo Você vai estar Vibrando desejos Você vai estar Vibrando O seu lado Atrativo Tá E vejo aqui Você que está Vendo esse vídeo Eu vejo Alguém Repleto De paixão Repleto De desejos De amor Se comunicando Se comunicando Com você Alguém vai te fazer Algum tipo De convite Alguém vai demonstrar Algum tipo De movimentação E essa pessoa De desejando Eu vejo aqui Que os momentos Difíceis Eu vejo te chamando Por algum tipo Algum tipo De prova Dessa pessoa Dessa pessoa Essa pessoa Recorda Claro Claro Se você quiser Mas enfim Essa pessoa Se afastou Pela mente E vai se movimentar Ah Ele está distante Ela está distante Não importa a distância Essa pessoa Se reaproxima E se reaproxima Diferente Se reaproxima Mudada Se reaproxima Depois de uma orientação Que teve De alguém Alguém Falou alguma coisa Para essa pessoa Que fez essa pessoa Acordar O mais legal Desse jogo Aqui É a carta Que termina Que é o 6 de paus 6 de paus É uma carta Que eu gosto muito Gente O 6 de paus É uma carta Que fala Para a gente Que a energia Que você está Vibrando É uma energia Que está No caminho certo Para você Alcançar Os seus desejos Prestar atenção No que eu falei Seus desejos Não é um desejo Você vai ter sucesso Você vai conquistar Você vai triunfar Você vai ter notícias Na área amorosa Na área financeira Você vai ter amor retribuído Por que que eu falo as cartas? Você pode abrir o Google aí Para quem faz isso Eu não sei Porque eu escuto As entidades Claro que eu tenho Eu leio cartas Há muito tempo Mas a minha intuição Eu deixo tudo fluir Mas eu falo as cartas Para você ver depois 6 de paus Fala de vitória Gente Aí eu vou perguntar Para você Você aceita Essa vitória Na sua vida? Você aceita Mudar Essa vida Que você tem? Você aceita Ser um ser humano melhor? Muita gente Questiona Por que que as coisas Não dão certo? Ai meu Deus Por que tudo acontece Comigo? Você já parou Para se olhar No espelho? Agora o cigano Igor está falando Para você Você já parou Já olhou no espelho Já agradeceu A sua vida? A espiritualidade Só quer isso De você O reconhecimento Quando você Reconhecer O presente Maior que você Tem na sua vida Que é a sua saúde Todos os outros caminhos Se abrem Entendeu? O reconhecimento A gratidão Faz tudo Então pare de se Deimpenar de você mesmo Pare de resmungar Da vida Tá? Tem muita gente Que iria estar No lugar que você Está nesse momento Olhe Para você Agradeça Se sua vida Não mudar Eu mudo de nome Meu nome é Igor Daniel Se a sua vida Não mudar Depois que você Praticar isso Que eu estou falando Eu mudo de nome Tá? A espiritualidade Está te abraçando Está te dando a mão E o mês de março Vem um mês De vitória Para você E a espiritualidade Vai te dar tudo aquilo Que você deseja Basta você Ser positivo Ou positiva Tá? Pratique a gratidão Que você vai ver Se a sua vida Vai mudar bastante Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like O mês de março É o mês do meu aniversário Estou muito feliz Eu desejo Que toda a espiritualidade Abrace vocês agora Coloque o seu nome Para a corrente de oração Seus pedidos Tá? Muito obrigado Para assistir esse vídeo Compartilhe ele Com quem você puder Já vai estar ajudando o canal E se inscreva, né? O importante é você se inscrever Quero mandar um alô Para minha amiga Bruna Do Dom Cigano Para minha amiga Bruxa Para minha amiga Ellen Do Destino Talur Um beijo no coração de todos Gratidão Eu sou o Cigano Igor Eu sou o Cigano Eu sou o Cigano Eu sou o Cigano